Aquele clássico que tem muita história e que neste ano de 2005 está mais incendiado do que nunca, tudo bem Paulo Sérgio? Boa tarde Jota, boa tarde amigos, um clássico que pelas escalações você percebe que os dois times entrarão com a necessidade de atacar de forma muito bem definida. Basta olhar o meio campo formado pelo técnico Antônio Lopes na equipe do Corinthians, tem lá o Carlos Alberto, tem lá o Rosinei, basta olhar também a formação que o técnico Nelsinho Batista colocou para o Santos. Por que essa preocupação em atacar? Porque o Corinthians aprendeu que não vale a pena tropeçar mais nesse campeonato, um tropeço e você vê o Carlos Alberto aí, um jogador que pode ser fundamental para uma boa atuação hoje, pode gerar muitos atritos no Parque São Jorge. A gente sabe muito bem que o Corinthians é um time cujo estado de nervos a qualquer momento pode sofrer uma barra. E do lado do Santos, que ainda sonha, almeja com a Libertadores, é claro que é necessário também atacar. Com isso Jota, a expectativa é de uma grande partida. E aí o torcedor, né? Tanto de um lado como de outro, o torcedor, olha aí como é que está a torcida no Pacaembu, você viu agora há pouco ali o Evandro Rogério Romã, do Paraná. Olha ele aí, ó. Inter e Ponte Preta jogam daqui a pouco também, daqui a pouco bola rolando para Inter e Ponte Preta, Paraná e Paissandu, São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Depois às 18h10, teremos Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Figueirense, Brasilense e Curitiba. São os jogos de hoje, confirmando que ontem o Fortaleza ganhou do Cruzeiro 3x1, já mostramos os gols e o São Paulo ganhou do Juventude 3x1. Praticamente tudo pronto no Pacaembu. Os assistentes vão ali para as suas laterais, veja aí o Giovani que está voltando, pegou 4 jogos de suspensão, tem 4 gols nesse campeonato brasileiro. O Giovani que volta para a equipe do Santos e também a volta do Luizão na equipe do Santos, é outra atração evidentemente. Estamos aguardando a autorização de Evandro Romain, ali o Carlitos Tevez com o Nilmar. Os homens responsáveis diretamente pelos gols do Corinthians, não necessariamente, mas são aqueles que jogam na frente. Tevez que tem 15 gols nesse campeonato. Vai começar o grande clássico no Pacaembu. Aí o Evandro Romain, árbitro paranaense. É a 37ª rodada, faltando um mês para terminar o campeonato brasileiro. Serão 42 depois dessa partida, mais 5 jogos para cada lado. Começa o jogo no Pacaembu. Clássico Corinthians e Santos, é o Brasileirão 2005, rodada 37 Corinthians, o líder, o Santos na 7ª colocação. Já temos a primeira falta, chegando para fazer a falta ali o Heleno. O Heleno está com a camisa 7 hoje, você viu ali no detalhe, olha o Corinthians tentando a primeira chegada lá com o Nilmar. Já teve o desarme e foi bom. Aí Heleno. Impressionado. O desastre do Santos para essa partida, Alisson e Rogério. Mas o Corinthians roubou e está chegando. Olha que bom a bola aqui pela esquerda, Tevez tocou para trás. Gol! Rosinei para o Corinthians. 42 segundos. Primeira chegada do Corinthians. Olha a bola tocada para o Tevez. Tocou para trás. Ele recebeu do Rosinei, tocou para trás e o Rosinei faz o gol do Corinthians com 42 segundos no Pacaembu. Paulo César Vasconcelos. O gol começa com uma falha na saída de bola da defesa do Santos, uma falha aí perdoável. O Corinthians rouba essa bola e chega a 1 a 0. 1 a 0 que deixa o Corinthians numa situação absolutamente confortável. Porque se antes o Santos já pensava em atacar, mas atacaria com uma certa cautela, tomando os devidos e necessários cuidados, agora vai ter que sair para o jogo de forma muito mais arrebatadora e vai abrir espaço para o Corinthians. Aí o décimo gol do Rosinei nesse campeonato brasileiro. O Corinthians tentava chegar de novo ali com o argentino. E agora a lateral para a equipe do Santos. Gol do líder no Pacaembu, o Corinthians que veio para a rodada com 71 pontos. Neste momento está com 74. O Santos ainda tem chances em números, né? Para se classificar para libertadores. O Santos tem 55 ao sétimo colocado e o quarto colocado tem 61, que é o Goiás. O Santos levou um golpe duro, agora está tentando colocar a bola no chão, né? Para sair, mas tem uma falta marcada aí exatamente contra a equipe do Santos. Carlos Alberto estava na jogada. É o começo de jogo no Pacaembu. Hugo toga na frente. Despassão do zagueiro do Santos. Tentativa ali do Paulo César. Hugo brigou pela bola. Chegava também o Tevez. O Hábio está dando lateral para a equipe do Santos. Chegou muito rápido no Pacaembu. E agora o Romão vai lá porque já começa o desentendimento. Rosinei, Fabinho e o Romão chegou cedo ali. Chegou rápido. O Rogério chegou rápido também ao zagueiro do Santos. Giovani pede calma para o Rosinei. É o clima do jogo, né? Mas é muito cedo para a gente ter problema. É muito cedo e esses jogadores precisam entender que eles têm uma responsabilidade que vai além do que fazem dentro de campo. Essas cenas de valentia. Em nada você vê aí. Se fosse mais pulso e o Hábio expulsaria os dois. Imediatamente expulsava o Rosinei, expulsava o Fabinho e acabou a história. Mas não. Quer administrar o conflito. Será que ele vai ter poder para isso? Vai ter autoridade para isso? É, ele pode estar arrumando uma confusão para ele mesmo, né? O Evandro Romão. Ele paria a ordem da casa. Abatamento lá. Defesa do Santos, apavorada nesse começo do jogo. O Paulo César já observou. E você viu como é que foi o gol do Corinthians. Olha o Ricardinho tentando assentar ali o jogo. Marcado pelo Rosinei. Capitão do... Opa, Rosinei deu uma pegada ali no Ricardinho. O ato parou. O Rosinei que bateu o Boca com o Fabinho. Ele já deu uma pegada. Não recebe o cartão amarelo. Você está revendo o gol aí. Resultado de uma falha na saída de bola da defesa do Santos. E a entrada é sempre oportuna do Rosinei deitar. A gente prestou atenção também ali quando o Rosinei toca para o Tevez. A posição era boa, a posição era legal. O gol do Corinthians, portanto, legal. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Fiat Ideia. É hora de você ter um. Imagem recuperada. Você viu que o Rosinei tomou cartão, né? Com quatro minutos de jogo, o Rosinei toma cartão no Pacaembu. Chegou ali o zagueiro Rogério. Está aí o Rosinei. E aí a torcida corintiana. O Santos ainda não conseguiu passar daí. Agora um levantamento lá na frente para o Luizão. Primeiro contato com a bola aí do Luizão e bate para o gol. Teve o bloqueio ali. Agora ele marca a falta do Luizão. Essa é a bandeira que marcou o Roberto Bratz em cima do Wendel. Veja aí o Luizão. Contando também depois de suspensão dele e o Giovanni. O Luizão falou com a 3.5 que até agora não correspondeu às expectativas criadas. Muito pelo contrário. E o Luizão tem um débito enorme até esse instante nessa sua passagem pelo Santos. Estava revendo ali o lance pertinho ali do assistente número um, né? Da FIFA, Roberto Bratz. 1x0, o Corinthians. Rosinei fez o seu décimo gol no campeonato. E o gol que até aqui vai dando a vitória para a equipe do Corinthians. Veja aí o Di Cabine tentando colocar essa bola na frente. pela volta. Chegou ali o Nilmar. E a bola é do Corinthians de novo, mas já parou. Marcou um toque ali do Nilmar. Ricardinho de novo. Fabinho. Avançando ali o Fabinho. Tentou enfiar essa bola aqui na direita buscando o seu companheiro. A ilha dele, ó. E aí o passe foi muito na frente. Foi errado para o Heleno. Reposição para a equipe do Corinthians. Santos ainda não se recupera do impacto de um gol tomado. Num clássico. Contra o Corinthians, líder do campeonato, com 41 segundos. O gol aconteceu por conta de uma falha na saída de bola da defesa do Halisson. Isso deixa todo mundo do meio de campo para trás inseguro. E ao mesmo tempo, deixa todo mundo do meio de campo para a frente desarrumado. Olha o Kleber tocando essa bola ali no meio. Tocou para o Jailson. E o Arca acabou marcando uma falta no Jailson. Esse é o Eduardo, lateral da equipe do Corinthians. Joga ali pela ala direita. O Santos tinha uma bola parada aí com sete minutos no Pacaibu. Esse confronto aqui em campeonatos brasileiros. A vantagem do Santos, né? Doze vitórias contra onze vitórias do Corinthians. Doze empates. Humberto Bratz ali chama a atenção do Ricardinho. Porque ele bateu e o ato pediu para ele esperar. Enquanto eu não apitar, você não pode bater. Zagueiro o Alisson ali está lá dentro. Aí o Romã. Quase trinta e três metros aí a distância da linha do gol. Bom para o Corinthians. Zero para o Santos. E ela vai direto. Que bola! Fábio Costa estava esperando talvez um cruzamento. Fábio Costa foi esquisito, hein? Olha lá. Paulo César bateu a falta. Fábio Costa foi meio esquisito. Foi um tanto quanto prudente ali. Poderia até ter agarrado a bola. Preferiu tocar para escanteio. Primeiro escanteio para a equipe do Santos. Vai lá o Ricardinho. Bom levantamento. Toque de cabeça. Gol! Geilson para o Santos. Com oito minutos, o Santos empata no Pacaibu. Ricardinho bateu. E ali pelo meio, Geilson colocou no canto. Corinthians 1, Santos 1. Olha, há tempos que o Corinthians não tomava um gol desse jeito. Você viu que a marcação foi equivocada ali. O Bruno Otávio não chega a tempo. O Bruno Otávio é o 27. E o Geilson, com muito oportunismo, marca o gol de empate do Santos. Um jogo até agora absolutamente equilibrado, Jota. Gols que aconteceram primeiro pela falha do Rales. E agora por uma falha de marcação da equipe do Corinthians no meio da área. Uma bola centrada para a área. Mas que coloca o jogo novamente em igualdade. E em igualdade vamos ver quem vai ter mais bola para sair para cima, para criar mais oportunidades e buscar a vitória. No primeiro minuto, o Corinthians fez 1 a 0. Aos 8 minutos, o Santos empatou. Nilmar saiu bem. A marcação ficou de frente e bateu para o gol. Ela toca no travessão. Teve facilidade ali o Nilmar agora para sair do seu marcador e para bater para o gol. O Real está confirmando o escanteio para a equipe do Corinthians. Aí a galera no Pacaembu. Nós tivemos mais de 20 mil ingressos comprados antecipadamente. Público, portanto, muito bom no Pacaembu para Corinthians e Santos. Você viu ali o Bruno Otávio, viu ali o Heleno também se movimentando. Carlos Alberto bate. Foi tocado lá o goleiro do Santos. E o ato parou e marcou a falta no Saulo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo, baixe o jogo da Seleção no seu vivo. Os demais jogos das 4 horas, tá tudo 0 a 0. Inter e Ponte, Paraná e Paissandu. São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Outros jogos das 4 horas, nenhum gol. Pacaembu já temos dois gols, passamos de 10 minutos. Ricardinho vai para a bola. Veja o Heleno. Tentou colocar na frente para o Fabinho, chega por ali o Hugo. Saída corintiana lá de trás. Faz 4 anos se o Corinthians não vence o Santos em São Paulo. A última vez foi em maio de 2001. O Corinthians venceu 2 a 1 e o jogo foi no Morungui. O Carlos César ganhou a parada. O Santos estava levando vantagem. Prejudicou o Santos. Prejudicou o Santos. É claro que prejudicou. O Carlos César fez uma jogada em cima do Hugo ali. Foi ali na frente. Houve a falta, mas o Santos ficava com a bola, levava vantagem. Corinthians e Santos 1 a 1. O Pacaembu. Está falando ali o Rosinei, está falando também o Hugo. Aí o Carlos Alberto. Dei bola para a área do Corinthians. Desentendimento ali. O Wendel se desentendendo com o Rogério. Olha lá. O César levanta. Bola perigosa. Olha o toque para fora. Voltando lá o zagueiro Rogério, que apareceu ali no meio da defesa. Olha aí. O Rogério dando um soquinho ali no peito do Wendel. Lateral para a equipe do Santos. E o recuo de bola. Rogério bate. Manda para frente. Marinho. Eduardo apanhou um pouquinho da bola ali, mas ficou com ela. Depois pisou na bola. Não teve falta não, só que ele caiu de mau jeito ali. Enquanto isso, o Santos tenta com o Geilson. O tratamento lá para o Luizão. Briga com a defesa. Caíram os dois ali. Segue o jogo. Saída do Hugo. Ele vai colocar para fora, porque o jogador do Corinthians está caído. Você está vendo aí o Luizão. Eduardo caiu, porque pisou na bola. Foi isso, não é, Paulo? E ele acabou, acho que... Caiu de mau jeito ali. Vamos ver aqui. Olha lá. Ele pisa na bola. Não houve falta. Não houve não. Não houve falta. Ele caiu sozinho. Vai tentar tirar, fazer o corte para a perna direita. Limpar a jogada para a perna direita e cai para sobre a bola. O jogo até agora, Jota, não tem uma... Não tem uma questão tática definida. Quem está melhor aqui ou ali. Saíram dois gols. Um por uma falha absurda da defesa do Santos. Na ingenuidade do Rallison. Na saída do... Na ingenuidade, não. Falta de técnica do Rallison. Na saída do bola. E depois uma falha de marcação da defesa do Corinthians. Vasco faz 1x0 no São Caetano. Lá no Nacleta do Campanella. Gol do Moraes. São Caetano 0. Vasco 1. Primeiro tempo lá em São Caetano. A tentativa do Corinthians. Teve desarmar ali do Rogério. Jailson. Santos coloca a bola no chão para saíra de trás. Veja o Kleber tocando para o Fabinho. Heleno. Essa bola vem com o Paulo César. É na frente e é para ele. Mas foi muito à frente. Passou para a batalha ali. Wendel. Wendel que hoje está jogando de zagueiro. Porque o Betão não pode atuar. E é um jogador muito pesado para essa função. Se tiver que ficar no combate mano a mano com muitos atacantes do Santos. Especialmente o Giovani. É que aí está... Especialmente o Jailson. Vai ser complicado para o Wendel. O Giovani que sofreu a falta agora. E é perto da área. Foi o Rosinei que já tomou um cartão. Quatro minutos do jogo ele tomou um cartão. Marcelo Martins também está arrumado ali. Ricardinho ajeitou. Paulo César também está ali. E o Fábio Costa colocando em dois na bagueira. Olha o Rogério de novo com o Wendel. Ficou para o Ricardinho. Vem a bola do Ricardinho. Olha o levantamento. Saiu o Fábio Costa. Ficaram quatro jogadores no chão. Giovani um deles. O jogo está seguindo. Jailson. Tenta ele escapar do Marinho. Chega no fundo. Direto o Fábio Costa. Não tinha ângulo para bater para o gol. Mas arriscou. Brássico para bom no Pacaembu. Está seguindo o jogo. O Evandro Romano estava em cima do lance. O jogador do Santos ficou no chão. E ele manda tocar. Eduardo. Foi caído lá o Giovani. Agora o Elenor. Veja o Giovani já se recuperou. Já está voltando. E aí o lance. O Hugo chega. A soma da chuteira. Ele pega na coxa do Giovani. E parecia que estava visando a bola. Vamos ver por esse ângulo aí. Vamos ver aí. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Pode ter visado a bola. Mas foi falta. A intenção era boa. É. Me parece que o árbitro, Evandro Rogério Romano, não está se colocando tão bem quanto deveria. Você vê aí a marca das travas da chuteira do Hugo. Na perna esquerda do Giovani. Com a 1,40 e Santos, no Pacaembu, já passamos de 16 minutos. Pão de açúcar do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Tentava por ali o Tevez. Não foi feliz. Aí tem falta. Por trás. É cometida pelo Rosinei. Por enquanto, o gol do Vasco sobre o São Caetano. Você está revendo aí a falta que o árbitro marcou. Do Rosinei. 1 para o Vasco, 0 para o São Caetano. Os demais jogos das 4, 0 a 0. E Pacaembu, Corinthians e Santos, 1 a 1. E a proteção do Endel para a saída do Fábio Costa. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Vasco. Vasco vai derrotando o São Caetano. Daqui a pouco você vai ver o gol do Vasco. E o Marinho. Saída polintiana. 17 minutos. Eduardo toca na frente para o Nilmar. Escapar ali do Alisson. Pegou mal na bola. Vamos ver o gol do Vasco, então. A narração de Eduardo Moreno. Trazendo pelo meio. Tocou, buscou a tabela. Não funcionou. A bola está com o Vasco da Gama. Lançamento do Moraes. Vem chegando o time do Vasco. Boa jogada individual do Diego. Levando para a linha de fundo. Lá vem o cruzamento. Gol! Bom para o Vasco, 0 para o São Caetano. Em São Caetano. Bate na bola. Ia bater na bola, mas preferiu sair jogando o Marinho. Hugo! Botou o Rogério lá atrás. Fabinho. Está na sobra o Marinho. Esse é o Hugo. Nilmar tentou tocar na frente para o Tevez. Rogério! 0 a 0, Inter e Ponte. 0 a 0, Paraná e Pai Santu. 0 a 0, Flamengo e Botafogo em todos os jogos no primeiro tempo. Fica claro, Jota, que se o Corinthians pressionar um pouco a saída de bola do Santos, tem condições de criar boas jogadas. Por quê? Porque a defesa do Santos, especialmente o seu meio de zaga, é muito inseguro, muito intranquilo. Pressionado, a possibilidade de errar aumenta muito mais. Então, valeria a pena o Corinthians adiantar um pouco mais a sua marcação. O Julio Rogério colocou pela lateral. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boemia. Os últimos cinco jogos entre Corinthians e Santos, na capital paulista, o Santos venceu quatro vezes e tivemos um empate. Carlos Alberto. Osinei. Colocou mal na frente lá para o Tevez e a defesa do Santos tirou mal com o Alisson, sobrou para o Tevez. Gol! Tevez para o Corinthians. Com 20 minutos de jogo, outra saída errada da defesa do Santos. E aí o argentino ficou à vontade e colocou a bola pelo alto. O Corinthians faz dois a um no Santos com 20 minutos de jogo. Não se pode crucificar o Alisson, mas ele está tendo uma das suas piores atuações aí com a camisa de Santos. Você vê ele entregando a bola nos pés do Rosinei para armar o passe para o Tevez. E o Corinthians volta a ficar na frente do marcador exatamente por isso. Onde está a maior falha do Santos? Está no seu setor defensivo, inseguro e cada vez mais sem confiança em um dos seus principais zagueiros, que é o Alisson. Por conta disso, por conta de uma nova falha individual do Alisson, o Corinthians chega aos dois a um. E o Tevez faz o seu décimo sexto gol nesse campeonato brasileiro. Ele que certamente vai rivalizar com o Petkovic do Fluminense, a disputa que já rivaliza, na verdade, a disputa pelo troféu do melhor jogador do campeonato brasileiro. É isso. Ele tem agora o mesmo número de gols do Romário, do Rafael Sobbs, do Gabriel do Fluminense, do Kelly do Cruzeiro. 16 a 5 gols do Robson, né? O Roby Gol, que é o artilheiro principal. Fabinho tocou na esquerda para o Kleber. Pode ser uma boa chegada no Santos. Agora, olha o Kleber, levantou. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira é no Premier Sports. Ligue já para a sua operadora. E por outro ângulo você vê a finalização do Tevez. Foi para a galera. 16 gols do campeonato brasileiro. Corinthians 2 a 1. Corinthians líder 71. Inter e Fluminense. Segundo e terceiro colocados com 65. O Fluminense joga às 18 e 10 contra o Figueirense. O Internacional está jogando com a ponte preta lá no Beira Rio. Está 0 a 0 lá em Porto Alegre. Sofreu falta ali o Geilson. Está aí o lance. Bota cometida pelo Wendel. Ricardinho bateu. Fabinho ali pelo meio. Perdeu a bola ali o Fabinho. Tenta sair jogando o Marinho. Complica-se. Aí fica difícil para ele. O Arthur marcou uma falta do Heleno. Olha, Corinthians e Santos não se enfrentavam no Pacaembu desde o ano passado. Primeiro turno do brasileiro. O Santos venceu por 3 a 2. Ricardinho coloca no chão e joga lá com o Kleber. Coletado pelo Eduard. Pelo menos o Eduard está acompanhando. O Kleber levantou. Passou pelo Luizão. Bola muito alta. E outra coisa que chama a atenção nessa equipe do Santos, Jota, é o fato de não conseguir sair tocando a bola. Ricardinho e Giovani pouco aparecem no jogo. Na verdade, esse Santos precisava trocar mais passos. Ao invés de ficar só usando os laterais para esses cruzamentos que até agora foram frutíferos para a área. Bruno Otávio. Ela bem lançada aqui para o Tevez. Saiu do primeiro marcador, que é o Rogério. Bate para o gol! Salmo manda para escanteio. Ele ia fazendo mais um, hein? Não fosse a grande intervenção do goleiro. Olha aí, ó. Interessante observar como ele bate na bola. O efeito que ele dá na bola após o drible. Não é conveniente para a defesa do Santos deixar os seus dois zagueiros, especialmente o Raysson, no combate direto ao Numar e ao Teve. Vai ser a comando lá dentro da equipe do Santos. Corinthians 2x1. Primeiro tempo no Pacaembu. 24. O Roberto levantou. Heleno. Tirou de qualquer jeito lá de trás. Tirou mal. Cubo. O Raysson bateu na bola, mas a bola é corintiana. Rosinei. Olha a bola para o Numar. Dominou. Pressionado. Acabou batendo para fora. Vamos ver o lançamento. Posição boa do Numar. Aí o Paulo César pressionou. E ele não pôde finalizar como queria. Está regando. Brasileirão 2005 é aqui no Premier Sports. Assista ainda hoje ao vivo. Brasiliense, Curitiba, Fluminense e Figueirense. Logo mais às 6h10. Horário de Brasília. É marcada uma falta agora contra a equipe do Santos. Você observa como está eficiente a marcação do Corinthians. O Corinthians não dá espaços para o Santos jogar. Geralmente, quando o Corinthians recebe a bola, tem espaço. Olha só. Olha como o Hugo recebe. Até o Paulo César chegar e fazer a falta. O Hugo teve tempo de dominar. Tentaram a jogada. Há uma diferença na intensidade de marcação de uma para a outra equipe. Vamos ver se saiu o cartão para o Paulo César. Deve ter uma pegada ali por baixo. Talvez o Ato tenha entendido como lance normal de jogo. Ricardinho. Fabinho. Aí ali o Fabinho. O Bruno Otávio chegava na marcação. E o Ato marcou a falta. O gol invertido. Aí você está vendo como foi o lance. Falta já batida. Paulo César. O Sérgio Wilson. Giovani está acompanhando ali. Ficou pedindo falta o Giovani. Tudo deu. O Wendel ali. O Wendel está fazendo o que pode ali, né, Paulo? É um jogador de poucos recursos. De pouca mobilidade. Então, inevitavelmente, ele sempre vai apelar para a falta. Aí o zagueiro Marinho. Ruizão marcado lá dentro. Passa feita. Até deu uma clareada ali para bater para o Giovani. Carlos Alberto. Esquerda Corinthians. Vem contra a golpe. Olha, o Rosinei tem o Nilmar pela direita. O Teves está acompanhando. Rolou mal a bola para o Teves. Paulo César. Jair Wilson toca atrás. Paulo César. Passamos de 26 minutos. Essa bola vai para o Kleber. Fabinho toca para ele. O que estava lá era o Lula. Tenta tirar da área. Azar o Corinthians não conseguiu. Fábio Costa pegou. Jair Wilson finalizou. Fábio Costa pegou. Veja de novo aí o ângulo invertido. A finalização do Jair Wilson. Bada de bola do Fabinho. Foi boa. Luizão está brigando ali. Recude o Wendel. Atrapalhada agora da defesa do Corinthians. Fábio Costa evita. Uma atrapalhada do Marinho. Olha aí o que ele faz. Chuta no Luizão. E aí o Jair Wilson bate para o gol. O Fábio Costa faz uma defesa importantíssima. Veja de novo aí a falha do Marinho. Certozinho empatar nesse lance. Não fosse a defesa do Fábio Costa. E aí o Jair Wilson vai jogar. Vai usar aquele Marinho. Para o Rogério com ele. Giovani. Com o César na bola. Tota de cabeça. Passou pelo Fábio Costa. Vai embora. Jair Wilson toca de cabeça e assusta lá o goleiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC. O banco que fica mais tempo aberto para você. Jogos das 4 horas. Nesta gotada 37 do Campeonato Brasileiro. 0 a 0 lá no Beira Rio. Inter e Ponte. Primeiro tempo lá. O jogo começou também às 4. E o Vasco vai derrotando o São Caetano. O gol do Moraes. Lá no Anacleto Campanella. Os outros jogos. 0 a 0. O Paraná e o Paissão do Flamengo. Botafogo. O Lutéves. Vai chegando. Chegou. Topou. Ficou fácil para o goleiro São. Seguindo o Santos lá de trás. Nós ainda tivemos Fortaleza 3, Cruzeiro 1. Sapono 3, Juventude 1. Os dois jogos de ontem. Mas a rodada do número 37 serão 42 do Campeonato Brasileiro. Daqui ao mês acaba o Campeonato. Menos de um mês. Cada dia 4. Ruizão. Escapou do marcador. Mas não escapou do árbitro e do bandeira. Aí o Roberto Bratz. Ela lançada para ele. Ela fez essa medida de melhor bola. Lá dentro o Marinho dava total opção para ele. E aí o lance. Ele e o Wendel. E entra o Sechão. Para o Santos. Vai ganhando. Vai ganhando. Antônio Lopes. Vai derrotando o Santos. O líder do Campeonato do Corinthians. Vai ganhando. Vai ter uma bola ao Fábio Costa. E aí o Wendel. Bota o futebol. Se mexe o time do Santos. Por aqui está o Heleno. Tenta chegar no fundo. O Carlos Alberto desarmando ali o Carlos Alberto. Trinta minutos de um jogo que se caracteriza pela marcação intensa. Você viu primeiro o Hugo. Não desistindo o lance em cima do Paulo César. E depois o Carlos Alberto. Esse que você vê aí. Ajudando na marcação. Sobre o Heleno. Enfim. O Corinthians marca muito melhor do que a equipe do Santos. E o Corinthians erra menos também. Por isso está vencendo o jogo. Metário do Paulo César. Vasconcelos para Corinthians e Santos no Pacaembu. Paulo César levantou. E o Alisson mandou a bola para fora. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Speed Fit da Telefônica. A internet que se ajusta à sua necessidade. E aí já estava em cima do Deves. Naquela jogada que ele levou a bola até praticamente a linha de fundo. Perseguido pelo Rogério. E a bola ficou fácil para o goleiro Saulo. Um jogador muito difícil de ser matado. Saulo. Visão. Fabinho. Kleber. Giovani. Bola para o Kleber. O Cardinho domina. Botou para o Kleber. O Cardinho tem o Fabinho ali perto dele. O Fabinho vê que lá na frente ninguém se movimenta. O Giovani tentou enfiar a bola para o Geilson. O Cardinho recupera. Olha o Fabinho. De longe ele bate. Fábio Costa apenas acompanhou. Olha quem assina os pacotes do Premier Esportes. Entra para o Premier Futebol Clube. Um canal de futebol. 24 horas com reprises. Jogos antigos. E o programa Bola Direta. Continua 0 a 0 Internacional e Ponte. 0 a 0 Paraná e Paissandu. São Caetano 0 Vasco 1. Flamengo e Botafogo 0 a 0. Jogos em andamento. A cabeça aqui para o Santos. O Corinthians fez 1 a 0 com o Rosinei. O Geilson empateu para o Santos. E o Tevez fez 2 a 1. Marinho. Santos perde para ele. O Corinthians perde para ele. Paulo César fica gesticulando. Fica falando ali. O bandeira lá está na lateral para o Corinthians. Veja aí o Wendel. Depois desta rodada teremos só mais 5. O Wendel. Fica com o campeão. Vagas para Libertadores. Os 4 rebaixados. É o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão 2005. A última vitória do Corinthians no Pacaembu. Sobre o Santos foi em 2001. Quando fez. Aliás que vitória. Foi 5 a 0 para o Corinthians. Sobre o Santos. Fabinho. Volta para ele. Tomou com a marcação ali. O árbitro parou. Marcou a falta do Wendel. O Fabinho tinha tanta pressa para cobrar a falta. E depois percebeu que não havia ninguém bem colocado para ele passar a bola. Esse é o problema do Santos. Não é que não esteja bem colocado. É porque o Corinthians está marcando muito forte e aproveitando isso. As falhas. Mais uma do Rádio. Agora o Rogério chegou com tudo. O Tevez foi para a bola. E o Rogério deve ter acertado o Tevez. Acertar acertou. Não sei se houve a intenção. Ele foi aí advertido com o cartão amarelo. O time do Santos é o time nervoso. Não sei se houve a intenção de querer acertar o Tevez. Ele furou. É uma cena explícita de falta de técnica. Reveja o lance. Ele fura a bola. E aí a outra perna atinge. Mas não creio, sinceramente, que ele tenha tido a intenção de atingir o Tevez. Estou com você. E saiu portanto o amarelo para o Rogério, o zagueiro do Santos. No Pacaembu, aí a torcida corintiana. Foi impressionante a escassez de recursos da duta do zagueiro do Santos. O Salvo está preocupado. Amarelo também para o Kleber. Olha ele. Também amarelo para o Kleber. Uma jogada só. Dois cartões para o time do Santos. Você vê aí, ô Jorge, o que é que o erro de um zagueiro, o que é que ele transforma, o que é que ele causa uma defesa inteira. A defesa do Santos está apavorada. Porque ela perdeu a confiança no rádio. E ao mesmo tempo começa a errar seguidamente. Perigo para o goleiro Saulo. Perigo para o time do Santos. O Corinthians vai vencendo 2 a 1. E tem essa bola parada aí. Eduardo está lá para bater. O Hugo também está por ali. Aquela eterna briga ali na barreira. Cobrança do Eduardo. Bateu para fora. Olha o Márcio Richards empata para o São Caetano. Lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 1. Primeiro tempo. O jogo começou também às 4 horas lá no Anacleto Campaná. Só o assinante do Premier combate e assiste todas as sextas-feiras. O programa passando a guarda às 8 da noite. E ao K1 às 9 da noite. Volta para o Corinthians. Carlos Alberto aí perto da bola. São Caetano e Vasco estão coladinhos. São Caetano é o 15º. O Vasco é o 16º nesse momento. Olha a chegada do Eduardo. Escapou do Kleber. Conseguiu colocar na área. Deve e se arruma. Gira e bate. Gol! Deves para o Corinthians. Aos 36 do primeiro tempo. Recebeu na área. Se arrumou. Girou e bateu praticamente no meio do gol. O Corinthians faz 3 a 1 no Santos. E faz 3 a 1, Jota. Porque marca muito bem. E quando chega para atacar. Os seus atacantes estão sempre desmarcados. Vejam. É o cruzamento do Eduardo. Olha como é que o Tevez recebe. Há tempo para dominar. Há tempo para girar. E há tempo para bater. 3 a 1 por quê? Enquanto o Antônio Lopes comemora aí. Seguindo o seu ritual. 3 a 1. Porque o time do Corinthians é um time mais bem aplicado. É um time mais tranquilo. E um time que sabe explorar todas as deficiências da defesa santista. E essas deficiências estão muito expostas. Estão muito evidentes. São todas elas palpáveis. E o Corinthians merecidamente chega ao terceiro gol. Você viu ali. Já está sendo chamado de rei. Ele faz o seu 17º gol. Agora está ao lado do Marcinho do Palmeiras. Com 17 gols. Há 4 gols do Rob. O Robson. Rob e gol. Está aí o Tevez. Volta para a equipe do Santos. Lá pelo lado esquerdo do Santos. Vai tomando de 3 a 1 no Pacaibu. Ricardinho levantou. Vai de costa. Briga pela bola ali o Carlos Alberto. E lá está matando esta falta do Carlos Alberto. Carlos Alberto com a bola. Boa roubada do Heleno. Vem aqui para dentro. É o Cleber que está por aqui. Olha só o Vital Cleber. Aqui pela ala direita. Agora há pouco ele tomou um cartão amarelo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do São Gaetano. São Gaetano empatou lá no Anacleto. São Gaetano 1. Vasco 1. A bola metida no meio ali para o Ricardinho. Escapou. Tocou na frente para o Luizão. Saiu o Fábio Costa. O Corinthians marcou com o Rosinei. 41, 42 segundos. Está aí o Carlos Alberto dando um carrinho na bola. O Geilson empatou aos 8. Aí o Tevez fez aos 20 minutos. 2 a 1. E depois aos 36. 3 a 1. Aqui o Fábio Costa. foi aquinhoado com um gol aos 40 segundos. Uma falha clamorosa do Halisson. Continuou marcando muito bem. Não se abalou no empate. E está aí. Podendo até ampliar esse marcador. Desde que não renuncie ao jogo. Porque o Santos está absolutamente confuso do meio de campo para trás. E não existe do meio de campo para frente. O Santos que vem de duas derrotas do Campeonato Brasileiro. Não perdeu para o Cruzeiro no Palestra Itália. Com portões fechados. E perdeu para a ponte lá em Campinas. E aliás, duas viradas. Estava vencendo. E permitiu as viradas. Rubou. Olha o Neymar escapando. O Tevez já está se movimentando de novo. Está infernizando a defesa do Santos. Aí ele levantou mal. Ficou fácil para o Saulo. Em 1999, o Luizão, né? Que hoje está com a camisa do Santos. Fez 21 gols com a camisa do Corinthians. Foi o artilheiro principal do Campeonato Brasileiro de 99. E aí o Tevez, comemorando pela décima sétima vez um gol no Campeonato Brasileiro. Dezessete gols no Campeonato. Com uma coreografia absolutamente particular. Não copiou ninguém. Não. Essa é dele. Quarenta minutos. Continua zero a zero. Flamengo e Botafogo. Paraná e Paissandu. Inter e ponte. O Corinthians faz a parte dele. E está gostando também do empate do Internacional lá no Beira Rio, né? Com a ponte. Zero a zero o primeiro tempo. Flamengo está com um a menos no clássico com o Botafogo. Rodrigo foi expulso. Flamengo com 10. Flamengo zero, Botafogo zero. Paulo César. Vai lá na segunda trave. Saiu o Fábio Costa e pega. Uma defesa até fácil para o Fábio Costa. Você está revendo a cabeçada do Geilson. Olha, o Botafogo faz um a zero, hein? Flamengo zero, Botafogo um. Geilson. O único jogador a merecer destaque nessa partida com a camisa do Santos até o momento. Deves tocou para o Neymar. Ele caiu ali. Estava sendo marcado pelo Alisson. Saída do Santos com o Fabinho. Ricardinho. Um a zero para o Botafogo sobre o Flamengo. O jogo está parado de novo ali no meio do campo. E você percebe, Jota, que o time do Santos está também transtornado. Qualquer marcação por parte do Evandro Rogério Romã é contestável. Qualquer falta que os jogadores do Santos recebem é simplesmente amplificada para tentar induzir o árbitro à marcação do cartão, à utilização do cartão amarelo. Veja aí, São Caetano e Vasco, um a um, finalzinho de primeiro tempo lá em São Caetano. O jogo do Botafogo foi do Alex Alves. Um para o Botafogo, zero para o Flamengo. O Corinthians tenta chegar de novo. Continua um a um, portanto, São Caetano e Vasco. Giovani. Olha o Giovani escapando aqui pela direita. Todo mundo olha para o árbitro, Giovani também, pede para o árbitro mostrar cartão para o jogador do Corinthians. A falta está marcada e é pertinho da área, hein? Essa aí, cartão, sim. Bruno Otávio. Cartão para o Bruno Otávio. Giovani estava tentando uma infiltração ali. Bruno Otávio estava com ele, a falta sofrida pelo Giovani. Vamos ver de novo. Olha lá. Teve aquela mãozinha no ombro, mas aí o Giovani desaba. Amplificou, né? Amplificou ali. Quando percebeu que não chegaria na bola. Veja o Luizão ali dentro. Marcelo Matos, lá atrás o Fábio Costa. Finalzinho de primeiro tempo. Aí a barreira do Corinthians. Veja o Endel. Ricardinho e Paulo César na bola. Evandro Romano do Paraná vai apitar. Já está valendo. Ricardinho bate, toca na barreira. Ele manda voltar. A barreira se adiantou. Aí teria que sair um cartão para o homem base da barreira. Vamos ver de novo. Ela pula lá. Ela dá um passo para frente e pula. Vai voltar. No intervalo você vai ver outra vez o gol do Vasco. Aí vai ver também o gol do São Caetano. Está 1 a 1 lá no Anacleto Campanella no intervalo. Você vai acompanhar os dois gols lá de São Caetano. E o Botafogo também. O Botafogo vai derrotando o Flamengo. 1 a 0. Ricardinho. Coloca pelo alto. O Fábio Costa só olhou. Primeiro tempo de amplo domínio corinthiano. O Corinthians não vence apenas porque a zaga do Santos está insegura. O Corinthians foi uma equipe mais bem distribuída em campo. Mais determinada na marcação. Embora esse aí, o Carlos Alberto, não tenha aparecido tanto. O jogo coletivo do Corinthians predominou sobre o jogo apresentado pelo Santos. O Santos ficou reduzido a algumas jogadas do Geilson. Nada mais do que isso. O time está confuso, está inseguro do seu meio de campo para trás. E o Nelsinho vai ter muito trabalho no vestiário para ver se essa equipe melhora para o segundo termo. O Nelsinho que tem no banco. Se quiser mexer no time do Santos. Olha a jogada do Giovani. Paulo César. O bola escapuliu ali do Paulo César. Tem a proteção. Não, lateral. Ele tem, além do goleiro Mauro, tem Matheus, Zé Leandro, Gavião, Wendel, Cláudio Pitbull e Basílio. Esse é o banco do Nelsinho. Giovani. Que toque para o Paulo César, mas estava adiantado. Roberto Bratz marcou impedimento. Veja como está o Pacaembu para este clássico Corinthians e Santos. Rodada 37 do Campeonato Brasileiro. O minuto de acréscimo no Pacaembu. Foi o que pediu Evandro Romano. E agora ele fecha o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu. Trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai derrotando o Santos pelo placar de três aulas. Vamos então para o segundo tempo de Corinthians 3, Santos 1. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu. O Santos vem de duas derrotas. O Corinthians também não ganhou nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o árbitro Evandro Romano. Uma alteração feita pelo Nelsinho Batista. O Endel no lugar do Alisson. Essa está confirmada, né? Que certamente psicologicamente estava destroçada no vestiário, né? Totalmente. Sem moral nenhuma. Saiu então o Alisson para a entrada do Endel. E o Brasileiro também está em campo. Já a gente confirma. Duas alterações então fez o Nelsinho Batista lá no vestiário. Para a volta para o segundo tempo. Vai apitar Evandro Romano. Trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2005. O líder Corinthians no Pacaembu. Começa o segundo tempo. O Picadinho já toca na bola. O Zé do Santos com as duas alterações agora no segundo tempo. Qual é o comportamento? Ele tem que voltar realmente com uma atitude. diferente. A entrada do Endel, entre outras coisas, é para dar serenidade à equipe. O Alisson devia estar distorçado psicologicamente. A equipe sem confiança no que ele poderia fazer. E não restava o finalzinho da alternativa, senão fazer uma modificação ali. Está vendo ali que o Endel entrou no lugar do Alisson. E o Luizão foi embora para a entrada do Basílio. Olha o Basílio aí, ó. Luizão não voltou para o segundo tempo. Mas teve o Gius, pelo menos, que foi o melhor atacante. O melhor jogador do Santos. O Picadinho levantou. O Fabio Costa tirou. Foi por baixo ali o Eduardo. Santos com a bola. Vamos para o primeiro minuto desse segundo tempo. Aí a confirmação também. O Basílio com a 18 no lugar do Luizão. Aí o Fabinho. Giovani. Vai voltar para ele. Tem uma jogada de efeito ali. O Arco parou. Falta cometida pelo Bruno Otávio. Aí o lance. O Otávio colocou as duas mãos no peito ali do Giovani. Olha aí. É sabe que isso vai jogar e revela um pouco os problemas do que o Santos tem. Em tese, todo mundo gostaria de ter o Paulo César e o Kleber no seu time. O Paulo César lateral direito e o Kleber lateral esquerdo. Mas na prática, o Paulo César teve um bom início de temporada no Santos. Depois várias conclusões. Deixaram fora de campo, fora do time. Mais tempo no departamento médico. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Kleber também é um jogador que até agora não tem aparecido muito. Desde que foi contratado. Fabinho. O Corinthians não dá espaço ali não. Viu a dificuldade do Fabinho. Olha lá como diminui os espaços ali o time do Corinthians. Mas essa jogada é boa. O Paulo César está buscando aqui pelo meio. No último toque ele foi mal. E aí vem o Corinthians. Osinei. Por aqui o Eduardo. O Eduardo. Tocou para que a bola voltasse nele. Não voltou. Osinei. Será que dá? Deu. Não saiu não. Valeu o esforço, hein? Esse é o Eduardo. Desarmado por trás. Olha a roubada de bola. Bateu para o Gonçalo. Uma roubada de bola ali dentro da área. É interessante observar, João. Como não tem bola perdida para os atacantes do Corinthians. Você viu aí o Nirmar roubando uma bola que a maioria dos atacantes geralmente já considera perdida. Antes ele tinha ido até a linha de fundo porque a bola estava praticamente saída e ele foi lá e recuperou. Isso é um pouco o espírito desse Corinthians. É isso mesmo. O Corinthians que vai caminhando para tentar mais um título nacional, mais um título brasileiro. Ricardinho. Vai ser tocada ali. Vai ser tocada mais atrás agora. Apareceu por aqui o Cléber. Chegou no fundo. Teve ali o bloqueio do Marinho. O zagueiro Marinho apareceu bloqueando. Escanteio para a equipe do Santos com três minutos do segundo tempo. E aí o Basílio, número 18, que veio no lugar do Luizão. Ele que entrou como titular no meio da semana lá em Campinas contra o aponte preto, o Basílio. Vai sair o goleiro. Fábio Costa, o Giovani estava ali junto com o Fábio Costa. Está marcada a falta do Giovani. Veja o lance, ó. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fia de ideia. É hora de você ter um. Chegada do Santos ali pela direita. Tentativa do Jair Wilson. Aí tirou, foi Marinho. E aí o Tevez. Primeira participação no segundo tempo. Tocou na frente. Ia arrancar. Levou uma mão no pescoço. Já tem amarelo, né? O Ado está conferindo ali, olha lá. Então, o Rogério vai embora. Está expulso o Rogério. Olha só. Foi para cima do árbitro o Rogério. Está ofendendo o árbitro. Olha lá. Está ofendendo o árbitro. E foi expulso no lance de explícita falta de recurso. Impressionante. Revejam. Olha. O drible, ele abdica da busca pela bola. E simplesmente dá de mão no Tevez. Ele simplesmente esquece da possibilidade de plugar pela bola. De tentar recuperar a bola. O drible do Tevez foi um drible lá. E simplesmente vai no pescoço do Tevez. Expulsão mais do que justa. Recebeu o cartão amarelo. Ainda no primeiro tempo. E agora recebe o vermelho. Santos com 10. Olha aí. O Inter faz 2 a 0 na Ponte Preta. O Inter vice-líder. Edgley fez o gol do Inter. O Corinthians líder e o Inter vice-líder. Vão fazendo o seu papel. Vão derrotando. Vão ganhando. Aí o Romain. Evandro Romain. Santos está sem o seu zagueiro. Rogério expulso aos 4 minutos. E tenta sair ali atrás da equipe do Santos. Já está parado. Ouve o toque. Marcou ali o Evandro Romain. E torna mais difícil ainda essa expulsão. Com 5 minutos. A vida do Melcinha. Que você está vendo aí. Paraná faz 1 a 0 no Paysandu. Porque ele fica simplesmente... Ele não tem opção no pão. Para substituir o seu zagueiro. E aí quando o jogador do Santos tocou. A bola não tinha saída ainda não. Por isso é escanteio. É o Kleber que estava ali. Olha lá. Chegou por baixo. O Nilmar. Esperava exatamente isso. Escanteio para a equipe do Corinthians. Veja a situação aí na área do goleiro Saulo. Torcida corintiana no Pacaembu. Com 6 para 7 minutos do segundo tempo. Está valendo. Hugo levantou. Parado o jogo. Está marcada aí a falta. Portanto, o Paraná fazendo 1 a 0 no Paysandu. Parou falta do Hugo. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol do Inter lá no Beira-Rio. 2 para o Inter. 0 para a Ponte. Paramento do Kleber para a área. Rosinei. Saída corintiana pode ser legal agora. Veja a bola com o Hugo. Paralheceu essa bola. Meteu de um lado para o outro. Fez toda a transferência para o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi para cima da marcação. Ficou difícil. Tocou ali no meio. Tevez enfiou. Voltou para ele. Bateu para o gol. Gol. Mais um do Tevez. É o quarto do Corinthians. Quatro para o Corinthians. Um para o Santos. O terceiro do Tevez na partida. 4 a 1 para o Corinthians. Paulo César Vasconcelos. Virou sapeca e a área. Aí não tem como não ser. E é um gol de final de treino. Toca aqui, corre ali. Olha só. É o Carlos Alberto que dá no Tevez. O Tevez toca no mar. Eles ressuscitam a tabelinha. E faz o Corinthians o seu quarto gol. Novamente marcado pelo Tevez. O melhor em campo até agora. Com 18 gols no campeonato brasileiro. O Santos está destruído. Desmoronado. Já voltou para o segundo tempo. Meio ao quebrado. Com a expulsão do Rogério. Provocada por ele. Diga-se de passagem. Não houve nenhum exagero. Por parte do árbitro Evandro Rogério Romano. O Santos está aniquilado. Detetiva do Santos. O Santos lá pela direita. Está brigando pela bola lá o Gielson. Ricardinho. Ainda Ricardinho ali pelo meio. Falta. Falta cometida pelo Wendel. Falta do Wendel no vasilho. Perto da área ali. Perto da meia-lua. Nós dizíamos que a última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi 5 a 0. E agora amarelo ali para o jogador número 16 do Santos, que é o Wendel. O Santos precisa controlar os nervos. O Santos precisa controlar os nervos, porque essa tentativa de querer pressionar o juiz ou de querer dar a impressão para quem está de fora de que o juiz está prejudicando o Santos, ela é absolutamente desprovida de qualquer critério justo. Porque o juiz até agora, o árbitro até agora, tem tido uma boa atuação e não está prejudicando o Santos em hipótese alguma. Evandro Romano vai lá para ver se a barreira está no local correto. O Ricardinho balança a cabeça ali. Paulo César perto dele. Ricardinho que já jogou no Corinthians e o Fábio Costa que já jogou no Santos. Vamos, o Jailson ali. O Neumar também voltou. Está ali o Bruno Otávio. Você está vendo o Ricardinho conversando ali com o Paulo César. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Ricardinho na bola. Bateu e mandou para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu vivo. Para o Corinthians, no Pacaembu, sobre o Santos. 2 para o Inter, 0 para a Ponte Preta. Paraná, 1 para o Sandu, 0. Pela chegada do Corinthians, mais uma. Vamos ver o segundo gol do Internacional, lá no Beira-Rio, na nação do José Aldo Pereira. Para a grande área na comprasa do mescanteio. Vai sair o goleiro. Ficou. O Brasil tem o gol do Teres, o terceiro dele na partida, porque para algumas pessoas teria ficado dúvida sobre o posicionamento do Neumar para devolver. Não tinha impedimento no Brasil. Um passe normal Jornada limpa, gol legal da equipe de Corinthians O quarto Ricardinho Santos com 10 jogadores Foi expulso Rogério aos 4 desse segundo tempo Muita bola, Giovani Com o César Hugo desarmou Bruno Otávio toca essa bola aqui na direita Recebe Teves Vai se articulando aí o time do Corinthians Passamento lá pro lado esquerdo Bruno Otávio, Giovani cercando Volta ali pro Hugo Carlos Alberto Vai bater pro gol, bate Saulo, a bola voltou, sobrou Gol Nilmar para o Corinthians Carlos Alberto bateu Saulo não segurou E aí chegou o Nilmar 12 minutos no segundo tempo Golhada do Corinthians Sobre o Santos no Pacaibu 5 a 1 Não é a primeira vez que o Saulo demonstra dificuldade nessa bola Olha como o Carlos Alberto bate Ele tenta abafar e não consegue Aí depois ele pensa em segurar Quando essa bola o ideal é você tentar espalmar pro lado Nilmar é um excelente É um oportunista atacante Um jogador que tá sempre presente na área Chega aí o Corinthians a 5 a 1 Com 12 minutos no segundo tempo Se o Corinthians forçar vai fazer mais Espero que os jogadores do Santos Mantenham a cabeça fria Tenham serenidade Porque é um sapeque histórico Do Corinthians nesse campeonato brasileiro E conquistado na base do futebol Na base da bola De um lado Uma equipe que Entrou em campo Disposta a marcar E a jogar de futebol De outro Uma equipe desarrumada Desinteressada Me parece Jota A impressão é claro Que é passada pelo que eu tô vendo Não sei se você compartilha Dessa impressão De que o Santos Entrou meio de Pra cumprir uma obrigação Tem um compromisso Lá no Pacaibu Entre 4 e 6 da tarde Depois cada um vai pro seu lado É isso Um time sem vibração Um time realmente sem Sem personalidade Olha o Rosinei Indo embora Foi o quinto gol do Nilmar Nesse campeonato brasileiro De Nelson tá entrando E portanto com 13 pra 14 minutos O Antônio Lopes Colocando aí o garoto de Nelson E uma vitória Jota Que deixa O Corinthians Não será exagerado Praticamente com a mão no título Porque é sobre um dos seus mais tradicionais rivais A maneira como o Corinthians tá conseguindo essa vitória De forma categórica Irretocável Segundo Na derrota que teve no meio da semana O Corinthians não jogou mal Jogou bem Aí você vê o de Nelson Que entrou no lugar do Rosinei Enfim O Corinthians vai jogar agora Pra fazer o tempo passar 5 a 1 Com 14 minutos do segundo tempo O Corinthians que na próxima rodada Vai a Curitiba Vai pegar o Curitiba No próximo domingo O Curitiba que está aí Em uma situação Meio que de desespero E vale observar Que o Corinthians Sem o Gustavo Mery O esquerdo Sem o Roger Que já não joga E a torcida corintiana No Pataimbu Mais uma olhada Que está sendo desenhada Eita Marcado o pedimento do Eduardo Premiere Esportes No Campeonato Brasileiro Pão de Açúcar Do jeito que você quer Do jeito que você gosta Só sofreu uma derrota Até aqui Dirigindo o Corinthians Aquela derrota Para o Cruzeiro Tem oito vitórias E quatro empates O Antônio Lopes E aquela derrota Para o Cruzeiro Nesse Campeonato Brasileiro Golhada corintiana Paraná faz 2 a 0 No Paysandu Borges O canal sexto colocado Paysandu Na vigésima colocação Borges foi para o seu Vigésimo gol O artilheiro principal Roby Gold Tem 21 E o Tevis Foi a 18 Acabou a bola O time do Corinthians Corinthians Golhando o Santos No Pacaembu O Corinthians Que há 4 anos Não derrota o Santos Jogando em São Paulo Esse ano o Corinthians Está quebrando Algumas escritas Quebrando tudo O Santos Quebrando de forma Agora o jogo Vai ter uma situação curiosa Enquanto o torcedor Corintiano Tem todos As duas equipes Vão atuar Pensando muito exclusivamente No apito final O Corinthians Porque não vai querer Humilhar o Santos No Pacaembu Longe disso Pelo contrário Vai querer 5 a 1 Já está satisfeito E o Santos Temos com 17 Ainda temos uma eternidade E se o Corinthians Forçar Fará mais Eduardo Falamos aqui Que o Corinthians Tem o Curitiba Na próxima rodada Lá em Curitiba O Santos Vai pegar o Inter O Anacleto Campanella Vai São Caetano do Sul Internacional Que vai derrotando A Ponte Preta Por 2 a 1 Lá no Beira Rio O Corinthians Está com 74 pontos O Internacional Está chegando a 68 Está vencendo Por 2 a 1 Lá em Porto Alegre Jailson Saiu A saída de bola Este é o 26º jogo Do Corinthians Este ano No Pacaembu Só perdeu 3 vezes Com o Campeonato Paulista Com a Copa Sul-Americana Com tudo mais Ganhou 14 vezes Perdeu 3 8 empates Olha aí A Ponte Preta Diminuindo E o Wesley Vai para o jogo Saiu Bruno Otávio Na equipe do Corinthians Saiu 27 Entrando O Wesley São modificações Que o Antonio Lopes Faz Já pensando também No jogo contra o Bruno De quarta-feira Pela Copa Sul-Americana O Corinthians Que viaja Então vai O jogo será disputado No México É lá no México É aquela maratona toda Está aí a confirmação 41 O Wesley O Wesley no lugar do Bruno Otávio E depois O Corinthians vai a Curitiba No domingo Pegar o Curitiba Você está vendo aí O Wesley Zagueiro Número 41 E a torcida corinthiana Não tem outra coisa a fazer Só para situar Só para situar o meu Número Com a entrada do Wesley O Wesley vai para a zaga E o Wendel Que entrou como zagueiro Vai para o meio de campo A defesa do Corinthians A dúvida do zagueiro O Marinho E o Wesley E no meio de campo O Betão com o volante O Wendel com o volante O Vasco faz 2 a 1 O do Diego Olha o Santos Chegando ali com o Giovanni Desarmado Diego portanto Faz o segundo do Vasco Lá em São Caetano São Caetano 1 Vasco 2 A falta de Paulo César Mas tem a vantagem Observou bem a vantagem Ali o Evandro Romano Árbitro do Paraná De Nelson Golhada do Corinthians No Pacaembu Golhada do líder Hugo Vai para cima Vamos ver se ele vai para cima Caiu ali o Carlos Alberto Olha Perto da linha Olha aqui no Matheus Olha na bola Ela vai ser colocada Olha lá Com 20 minutos São Caetano 1 Vasco 2 Vasco agora é o 15º Colocado São Caetano é o 16º Estão invertendo as posições Com essa vitória do Vasco O jogo lá de São Caetano Boa chance Boa chance para o time Do Corinthians O Árbitro já apitou O Romano já autorizou Agora ele pede para esperar O jogador da barreira Se antecipava ali Agora está valendo De novo Bola golada Ficou de frente Bateu Para fora Bateu forte ali O Carlos Alberto Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Boêmia Faz uma homenagem Ao melhor da Boemia Olha o Santos tentando chegar Tentando diminuir O vexame E aí é tiro de meta Ainda hoje você assiste ao vivo Brasilense, Curitiba, Fluminense Figueirense 6 e 10 Logo mais no horário de Brasília 2 para o Inter 1 para a Ponte Paraná 2 Paissandu 0 São Caetano 1 Vasco 2 Flamengo 0 Botafogo 1 Jogos em andamento Carlos Alberto vai embora Foi só receber um recado Esse foi o terceiro Escanteio batido pelo Santos Aliás Sétimo escanteio batido pelo Santos O Corinthians bateu 3 Já já vamos ver o gol da Ponte Preta Lá no Beira Rio Cada falta contra a equipe do Santos 5 a 1 3 gols do Teves Um do Nilmar E um do Rosinei Rosinei que já deixou o campo E o Santos está sem o Rogério Que foi expulso aos 4 minutos do segundo tempo Ricardinho Lançamento Chega Janilson Estava na frente dele ali o Wendel Ele voltou para o Paulo César Ricardinho apareceu Se apresentou Prende, protege a bola Gira o corpo Traz aqui pelo meio Saiu da marcação E bate para o gol O Ricardinho cansou de assistir Cansou de fazer passes Agora resolveu bater para o gol E o Fábio Costa teve que trabalhar E é impressionante que o Fábio Costa passa para uma ótima fase As raríssimas vezes que o Santos conseguiu ameaçar a defesa do Corinthians E o Fábio Costa saiu bem Bola voltando para o Ricardinho Bola voltando para o Ricardinho Chegava ali o Wesley Caiu o Wesley O Basile não tocou na bola O Basile veio para o segundo tempo E não mexeu na bola A expulsão do Rogério Com 4 minutos Você veja uma coisa O Rogério foi expulso aos 4 Aos 7 O Corinthians fez 4 a 1 Aos 12 fez 5 Ou seja O time já não estava bem No primeiro tempo apresentou vários problemas Foi superado pelo adversário Que marcou o melhor Que saiu para o jogo Mas bem organizado Perde outros zagueiros por lá O primeiro foi substituído no intervalo E graças a seus erros Por conta dos seus erros Dois gols do Poder O que ficou em campo Faz uma falta absolutamente desnecessária No Teves E aí receberam um cartão amarelo No primeiro tempo Por conta de uma outra falta Desmontou praticamente O que o Santos E o Santos está perdendo A sétima posição No Campeonato Brasileiro Perdendo para o Paraná Porque o Paraná vai derrotando Paysandu 2 a 0 Paraná vai indo a 57 pontos Contra 55 do Santos Fica mais difícil para o Santos Pensar em Libertadores da América Outra Copa Sul-Americana Dá Pelo de Nelson Passa o gol ali em cima do Neymar Prende, protege Toca mais atrás Teves Jogando o time do Corinthians Marinha arriscando um lançamento Não saiu não Teves bate na bola Levanta para a área O de Nelson toca de cabeça Paulo César sai jogando Você viu mais um lance De que atacante do Corinthians Seja ele o Teves Seja ele o Neymar Eles não acreditam em bola perdida E aqui quem é que voltou agora Para dar o contato O Renato de pênalti Empata para o Flamengo Flamengo e Botafogo 1 a 1 Olha o Teves Foi para cima O Kleber estava na jogada Será que não foi dentro da área não? Fica a dúvida Olha a jogada do Teves Flamengo 17º colocado Botafogo 11º Foi fora da área De qualquer maneira Mais uma oportunidade Sensacional para o Corinthians Tentar o sexto gol Em cima do Santos No Pacaembu Vai deixar essa galera aí Mais envenenada ainda Vai bater Eduardo Veja o Neymar ali dentro Giovani voltando Dois na barreira Vai para a bola Eduardo Rolou para trás E o Teves chegou batendo Acabou desviando em alguém Ali temos o escanteio Vamos ver se temos a confirmação do escanteio O Teves bateu Parece que era desviou em alguém Tem um sombreiro ali O Corinthians vai pegar o Pumas do México No meio de semana Pela Copa Sul-Americana Fase semifinal De Nelson Deves Eduardo está ali perto dele Ele volta lá para o meio Joga com o Marinho Já já vamos ver o gol da ponte 22, Ponte Preta 1 No Beira Rio Está marcado ali o impedimento Vamos ver agora o gol da Ponte Preta José Aldo Pereira E está querendo fazer o seu gol Jogada complicada de novo Gol Dois para o Inter Ou para a ponte Fica agora a responsabilidade Se o Inter Deve aguardar o ponto O Inter Fazendo 5 a 1 No Santos Fica agora a responsabilidade Para o Fluminense Fazer o seu dever de casa O Fluminense é mandante Joga com o Figueirense Logo mais a 6 e 10 O Fluminense tem 65 O Inter também O Fluminense vencer E também ficar ao lado do Inter Com 68 A 6 pontos do líder Premier Esportes No Campeonato Brasileiro HSBC O banco que fica mais tempo aberto Para você Mais um gol no Clássico Carioca Na rodada do Brasileiro Em Flamengo Vira Flamengo 2 a 1 Virada do Flamengo Flamengo com 10 Pacaembu 28 minutos No segundo tempo Eduardo Bola para ele Jogou Dominou Está pressionado Ali Mas ele vai ajudar Na marcação E pôs a volta Quando o Romano do Paraná Está apitando o jogo No Pacaembu Está vendo aí o ato No momento em que mostrava O cartão vermelho Para o Zabiro Rogério Que deu uma encarada ali E ofendeu muito O ar de o Paranaense Certamente Isso vai para a súmula Olha a chance Que tem o Corinthians Para o sexto gol Temos o segundo gol Do Vasco Lá no Anacleto Campanella O Diego fez o segundo Do Vasco Vamos ver então Com o Eduardo Moreno O Diego batando o canto Gol Dois para o Vasco Um para o São Caetano Em São Caetano O Flamengo vai fazendo Dois a um No Botafogo O Corinthians vai Tocando a bola Vai trocando passes No Pacaembu Se pudesse apressar O relógio O Corinthians E o Santos também Os dois estão Os dois O Corinthians Inclusive Pensa no jogo De quarta-feira Contra o Puma Vai ter que viajar Até o México E não vai se desgastar E o Santos Quer logo acabar Com essa Esse vexame Com essa humilhação Que é essa goleada E virar Imediatamente Essa paga O Corinthians Que nas últimas Seis partidas Desse campeonato brasileiro Só teve duas vitórias Com três empates E a Caneta Bota para o Cruzeiro Passamos de 30 minutos No Bota No Bota No Bota A terceira essa goleada No Bota No Bota No Bota No Bota No Bota No Bota Nos últimos cinco anos Mas por acaso Quiser levar Com a equipe titular Certamente Ele já está pensando Nesse ponto Ele deve Faltar 15 minutos O jogo Para decidir Não há necessidade De manter O César Bate na bola Que dificuldade Que dificuldade Que dificuldade Que o Santos Tem para colocar A bola no chão E para trabalhar O jogo Impressionante Como o César Vasconcelos Vem falando isso Desde o começo E a gente está vendo As imagens estão aí Um time sem personalidade E é bom ressaltar Jota Que independentemente Das falhas cometidas Por o Alisson No tempo Por a bombagem Por o Alisson O Santos Sempre foi um time Muito mal distribuído Em campo E pior do que mal distribuído Um time que parecia Estar apenas cumprindo Com uma obrigação No levantamento Desvio Gol Nilmar Para o Corinthians Aos 31 Do segundo tempo A defesa do Santos Não foi para a bola Só o goleiro Apareceu Mas o Nilmar Desviou E o Corinthians Faz 6 a 1 No Santos Que goleada Do Corinthians Do Tacaibu Mais uma saída Equivocada Do Saulo Vejam só O Saulo não acha Nada da saída É assim Se o Corinthians Forçar Chega ao sétimo Chega ao oitavo O Corinthians Não está forçando Primeiro Por respeito ao Santos Segundo Porque está pensando Também no jogo De quarta-feira Uma viagem Que vai ser Extremamente desgastante O Ju A comemoração Do Ju Ali com o Nilmar O sexto gol Do Nilmar Neste campeonato brasileiro O segundo dele Na partida Só sorrisos Ali o Nilmar O Santos perdeu O Santos perdeu O Regadinho Chegando Perdeu Perdeu Para o Cruzeiro Para o Panestra Itália 2 a 1 Perdeu Para o Patti O Preto O Pinas 2 a 1 Agora vai Perdeu 6 a 1 Quer dizer 10 gols Tomados Em 3 jogos 8 a 1 O Santos Já já vamos ver O gol do Flamengo Gol de pênalti Do Flamengo O Flamengo virou Para cima Do Botafogo Veja aí o Nilmar O Corinthians Que tem 115 vitórias Na história Desse confronto Contra 86 Do Santos O César Do Jogo Até a pouco O gol do Flamengo O Zalberto Chega ali Veja o Tevez Ali no banco 3 gols Na partida Foi a 18 No campeonato Eduardo Marinho Ali pelo meio O gol Vai tocando O Corinthians Com tranquilidade Com a certeza De que os 3 pontos Já estão Contabilizados Giovani Tinha ladrão Ali Que era o de Nelson Giovani Escapou Dominou Prendeu E toca Basílio com Giovani Ricardinho E agora o arco parou E marcou esta falta Contra a equipe Do Corinthians 6 a 1 Esse também é no lance O Zalberto Tocando na bola O Zalberto O Zalberto Foi fora Ele marcou antes Uma falta No Ricardinho O Zalberto Costa está aí Em cima do Corinthians Não está nem olhando Mais para o jogo Só pensa em comemorar Olha aí Que dá exatamente O placar 6 para o Corinthians Olha o tiro direto Para fora Vamos ver o gol Do Flamengo Na ação do João Guilherme E lá vem o Flamengo Felipe Gabriel Rolou para trás Leonardo Moura Souza domina Faz a finta Caiu na área Pênalti Pode levar o primeiro gol dele No gol do Botafogo O Renato bateu A gol Gol Esse é o gol de empate Do Flamengo Mas o Flamengo Já virou Já fez 2 a 1 No Botafogo Passamos de 35 minutos O Inter vai derrotando A ponte 2 a 1 Paraná vai fazendo 2 a 0 No Paissandu São Caetano 1 Vasco 2 Flamengo 2 Botafogo 1 Daqui a pouco Você vai ver o gol Da virada Do Flamengo Eduardo Desarmada ali Pelo Vasily O Vasily Também brigava Por ela O Vasily Paralisou E aí o torcedor Garoto Corintiano No Pacaibu Luzo aberto Vai respirando Agora o time Do Corinthians Quarta-feira Tem Copa Sul-Americana Vai ao México Pegar o Pumas Aí no domingo Tem Curitiba Pega o Curitiba Lá Na capital Paranaense Olha-se Se pudesse O Corinthians Entrava no acordo Está ali o Serginho Chulapa Certamente Arrasado De bonezinho Arrasado Com essa derrota Era essa Expressão de desânimo Do Serginho Que assistente técnico As leia técnicas Se pudesse Os jogadores Do Corinthians Fariam um acordo Com o Arcos Para acabar logo O jogo O mesmo do Santos Também Eduardo na bola 37 minutos Do segundo tempo Toque de cabeça Para fora Vamos ver o segundo gol Do Flamengo O gol da virada Anagação do João De derby Figueirense com o jogo A menos Está entrando Diego Souza Vai para a linha De fundo Foi travado Ganhou a jogada Olha o cruzamento É gol Gol Ele deu o gol Ele deu o gol do Diego Que chutou A bola não entraria Mas acabou batendo No Rui E entrou Gol da virada Flamengo 2 a 1 E o jogo E o jogo Entrou agora A pouco No lugar Do Devis Golhada do Corinthians Sobre o Santos No Pacaembu Vamos ver o desdobramento Disso A repercussão Lá para os lados Do Nelsinho Batista Para essa goleada Terceira derrota Conceptiva Do Santos No campeonato Dez gols Tomados Em três jogos Está valendo Não não teve falta Na verdade A situação do Nelsinho Pode não ser Confortável Caiu o cartão amarelo Para o Carlos Roberto Pode não ser Confortável Mas ao mesmo tempo Não se pode cobrar Muito do próprio Nelsinho O que eu imagino É que o Nelsinho Não esperava encontrar Uma situação Tão ruim Como a que ele encontrou No Santos Quando aceitou o convite Para substituir o Galo Penso eu Que o Nelsinho Imaginava que Conseguiria Dar resultados ali E é muito curioso Observar o seguinte Corinthians e Santos Trocaram de técnico No intervalo de um dia A diferença foi De um dia para um E um dia para outro No Santos No Corinthians deu certo E no Santos não É isso mesmo Torcedor do Santos Agora E como sempre Torcedor apaixonado Trabalhando em cima Da igreja Mas já está dizendo Por que tirou o Galo Por que tiraram o Galo É assim mesmo Seis a um Para o Corinthians Giovani Uma falta ali Veja aí o jogo Premiere Esporte Do Campeonato Brasileiro Speedfit da Telefônica A internet Que se ajusta A sua necessidade Terminando esta Trigésima Sétima rodada Do Brasileiro Teremos só Mais cinco Cada time Terá Consequentemente Quinze pontos Em disputa O Internacional Vai ganhando Da Ponte Preta 2 a 1 Lá no Beira Rio Vencia por 2 a 0 Tomou um gol Da Ponte No segundo tempo E o Fluminense Daqui a pouco Pega o Figueirense Transmissão No Premiere Esporte 6 e 10 Horário de Brasília Também Que público bonito No Pagambu Ricardinho Vai para a bola Dispara e erra O Corinthians Vem liderando A oito rodadas Consecutivas Desse Campeonato Brasileiro Vai para a Mona rodada Agora E com a folga De seis pontos Sobre o segundo Colocado Aí você está vendo O gol do Nilmar No ângulo invertido São duas equipes Que decidiram O Campeonato Brasileiro Em 2002 Mas nunca decidiram Um Campeonato Paulista Diretamente Santos e Corinthians Mass play Tem um dado aqui Que não tem nada a ver Com o que a gente está vendo Desde 96 Que não acontece um 0 a 0 Entre Corinthians e Santos 28 jogos De lá para cá É uma vitória Absolutamente justa Do Corinthians O Corinthians definiu Esse placar Com 12 minutos De segundo tempo Contou evidentemente Com os tropeços Com os erros cometidos Pelos zagueiros do Santos O Halisson no primeiro tempo O Rogério no segundo Mas novos fora isso Teve uma ótima atuação E faz agora o tempo passar Já faz algum tempo O tempo passar Um Corinthians Que na minha opinião Com essa vitória Dá um passo importantíssimo Para obter esse título brasileiro E do outro lado Deixa um adversário destroçado Um adversário que talvez Seja das maiores recepções Desse campeonato brasileiro Chega para a bola Giovani Perdeu o equilíbrio Mas o Santos Continua com ela Chega ali de Nelson Ricardinho Giovani ali pelo meio Arriscou e bateu Ela tocou na trave ainda Ainda resvalou na trave Vamos ver por esse ângulo Olha lá Ainda um toquezinho na trave Com 42 minutos Do segundo tempo Momentos finais Da partida Do clássico No Pacaembu Goliada corintiana Das 36 rodadas Do brasileiro Até agora 28 lideranças De equipes paulistas 5 lideranças De equipes cariocas 3 do Internacional De Porto Alegre E uma do Atlético Mineiro Que foi na primeira rodada O Atlético Mineiro Liderou na primeira rodada Ao lado do Santos O Atlético Mineiro Que é o último colocado E que daqui a pouquinho Vai jogar Vai pegar o Goiás Lá em Belo Horizonte 6 e 10 Falta Aliás daqui a pouco A 6 e 10 Atlético Mineiro e Goiás Atlético Paranaense e Palmeiras Fluminense e Figueirense Brasilense e Curitiba Esse jogo De duas equipes Que estão Lutando desesperadamente Para fugir do rebaixamento Brasilense e Curitiba Outro time Que também está precisando De pontos É o Figueirense Que vai pegar o Fluminense Em volta redonda Jogo bom também Olha o Hugo Colocando para a área Momentos finais No Pacaembu Momentos finais No Beira Rio Dois para o Inter Um para a ponte Momentos finais Em Curitiba Paraná 2 Passando o 0 Também lá em São Caetano Vasco 2 São Caetano 1 E também Últimos momentos Do clássico Carioca No Brasileiro O Flamengo Vai derrotando O Botafogo 2 a 1 De virada Santos portanto Pega o Internacional Domingo No Anacleto Campanella No próximo domingo 6 e 10 Santos e Inter Santos ainda continua Com aquela punição Não pode jogar Na Vila Belmiro Carlos Alberto Primeiro gol do jogo Foi do Rosinei Aí o Geilson empatou Veja aí como está O Pacaembu Tudo no primeiro tempo O Teves fez 2 a 1 O Teves fez 3 a 1 Aí fomos para o segundo tempo Com 7 minutos O Teves fez 4 a 1 Com 12 minutos O Nilmar fez 5 a 1 E aos 31 O Nilmar fez o sexto gol Falta ali no meio Está chegando a equipe Do Corinthians Dinelson Estava na jogada Caiu O ato marcou Falta Veja aí o lance Do Dinelson E a falta cometida Pelo Kleber Depois chegava Chutando a bola O Matheus ali Com raiva Mas o jogo Já estava parado Perto da meia lua Bola parada Que pode até dar Ao Corinthians A oportunidade Do sétimo gol Por que não? Terminou lá em São Caetano Vitória do Vasco São Caetano 1 Vasco 2 Fim de jogo Lá no Anacleta Campanela Aqui já estamos Nos acréscimos Está valendo Direto Toca na trave Gol Marcelo Matos Para o Corinthians Goleada histórica Do Corinthians Sobre o Santos Do Pacaembu 7 Para o Corinthians 1 Para o Santos Aos 45 minutos Do segundo tempo Tocou na trave Foi para a rede E o goleiro do Santos O Saulo Bem que tentou Olha aí o Marcelo Matos Fazendo o sétimo gol Do Corinthians Para fechar Para fechar com chave de ouro Uma grande exibição Do Corinthians Um sapec Um sapec iaia legítimo Um sapec iaia Eu diria para você 12 anos Enfim Não há o que se contestar Merece o Corinthians Essa vitória E acho E acho que o jogo de hoje Marca a apresentação do Corinthians A taça de campeão brasileiro Evandro Romão Encerra o jogo Encerra o clássico No Pacaembu Gol E acho que o senhor